O baile lá na roça A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso, pra quem me ver por isso Mas é que o safoneiro só tocava isso Busca o preto, você é feito de aço Pensa o meu peito em pedaço, também aprendeu matar Busca o preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito, você fez desmoronar O rio de Piracicaba, vai jogar água pra fora Quando chegar água, dos olhos de alguém que chora Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Era um baile lá na serra, na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada Só escudei o zum zum, mas não sabia de nada Só ouvi a mulher gritando, esse Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisa com o Pedro desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer Cabelo roio, vai na casa passear Vai, vai, cabelo roio Vai acabar de me matar Cabelo roio, vai na casa passear Vai, vai, cabelo roio Vai acabar de me matar Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Mas essa casa se gosteira Figa de mim Figa de mim Figa de mim